O tempo passa Passou lotado e eu deixei Você partiu sem dar explicação Levando junto uma porção De mim Em certas horas Me bate o frio, uma saudade De você Ao lado em tudo, em toda parte Entendo sempre em teus braços Amor O que é que eu faço agora? Seu nome não sai da minha mente O teu sorriso Me vem na lembrança de repente Eu abro os olhos Sinto que não estás aqui Eu queria apenas Olhar-te nos olhos novamente Dizer que tudo Não foi só paixão ou fogo ardente Foi mais que isso Mais que tudo Mas Vivi Espero não ter te perdido assim De um modo Quem dá-me uma besou De um modo E o que eu faço agora, teu nome não sai da minha mente O teu sorriso, me vem na lembrança de repente Se eu abro os olhos, vejo que não estás aqui Eu queria apenas olhar-te nos olhos novamente Dizer que tudo não foi só paixão ou fogo ardente Foi mais que isso, mais que tudo mais Vis, espero não ter te perdido assim De um modo tão absurdo Amém 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 Amém.